Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. Amém. Moro, na Vitória, agora e sempre, amém. Na glória esplendor de santidade Eu digerei antes a aurora, aleluia Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que eu ponha os inimigos teus Com o escabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória esplendor da santidade Como o valho antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá a sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor, Ele nos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho Por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Na glória esplendor de santidade Eu te gerei antes a aurora Aleluia Felizes os famintos e sedentos de justiça Serão todos saciados Feliz do homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens retos A velha glória e riqueza em sua casa E permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para os justos Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará o homem retos Sua lembrança permanece eternamente Ele não teme receber notícias, mas Confiando em Deus, seu coração está seguro Seu coração está tranquilo e nada teme E confusos há de ver seus inimigos Ele reparte com os pobres os seus bens E permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder O ímpio vendo isto se enfurece Anjo os dentes e de inveja se consome Nossos desejos do malvado dão em nada Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Amém Felizes os famintos e sedentos de justiça Serão todos saciados Amém Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Aleluia E vós todos que o Teu pés Vós os grandes e os pequenos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia De Seu reino tão fácil Nosso Deus onipotente Aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eis que os juízos do Senhor Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Amém Aleluia, aleluia Amém Amém Vós os aproximastes do Monte Sião E da cidade do Deus vivo A Jerusalém celeste Da reunião festiva de milhões de anjos Da Assembleia dos primogênitos Cujos nomes estão escritos nos céus De Deus, o juiz de todos Dos espíritos dos justos Que chegaram à perfeição De Jesus Mediador da nova aliança E da aspersão do sangue Mais eloquente Mais eloquente Que o Diabel É grande o Senhor E é grande o seu poder É grande o Senhor E é grande o seu poder Seu saber é sem limites E é grande o seu poder Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo É grande o Senhor E é grande o seu poder A festa das bodas está preparada Nenhum convidado Porém era digno Saí pelas ruas e encruzilhadas Convidai para as bodas Todos que encontrastes A minha alma Engrandece o Senhor E se alembrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele enviou A pequenez de sua serva Veja agora as gerações Onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim Maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração Chega em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder De seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes E os humildes Exaltou De bens Assiou os famintos E despediu sem nada Aos ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Alegramos o Senhor De quem procede Todo o bem Por isso Peçamos de coração sincero Ouvi Senhor A nossa oração Pai Senhor do Universo Enviaste o vosso Filho ao mundo Para que em toda parte Fosse glorificado o vosso nome Confirmai a testemunha da vossa igreja Entre os povos Ouvir Senhor A nossa oração Fazei-nos dóceis A pregação dos apóstolos Para vivermos de acordo Com a verdade da nossa fé Ouvir Senhor A nossa oração Vós que amais os justos Fazem justiça Aos oprimidos Ouvir Senhor A nossa oração Libertai os prisioneiros E abri os olhos E abri os olhos aos cegos Levantai os que caíram E protegei os estrangeiros Ouvir Senhor A nossa oração Realizai a promessa feita Aos que adormeceram na vossa paz E fazei que alcancem E que alcancem por vosso filho A santa ressurreição Ouvir Senhor A santa ressurreição 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 Nosso Senhor A santa ressurreição 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 Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Oh Virgem Mãe, Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Ensina-nos a ser Vocês ao Espírito Santo Para que Ele possa gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro de nossas vidas Amém